A vida é linda, é maravilhosa, a vida às vezes é feia, é triste. As vidas têm seus altos e baixos, suas correrias, suas tranquilidades. Andamos neste planeta em busca do nosso bem-estar pessoal e também familiar, para quem tem família. Vivemos sob a lei da sobrevivência, que vença o melhor. Muitas vezes temos que parar para ajudar o próximo e muitas das vezes nós não conseguimos ajudar o próximo porque somos limitados e precisamos entender que a vida tem seu destino, seus rumos, seus propósitos que nós não conhecemos nenhum deles. E nesta estrada engarrafada com o trânsito, à espera da liberdade, encontramos ambulâncias, encontramos viaturas, encontramos pessoas sorrindo, pessoas chorando, pessoas tristes, pessoas alegres, pessoas paradas, pessoas comemorando, pessoas trabalhando, pessoas bebendo, pessoas ouvindo, pessoas cantando, pessoas rezando, pessoas não rezando. Essa é a vida que existe em nosso planeta, até agora o único planeta habitado que conhecemos. Isso mesmo, neste céu carregado de nuvens cinzas, em tempo de chuva, procuramos viver de forma harmoniosa, tranquila, suave, deixando o outro passar, dando lugar ao outro. Encontramos animais, à espera de uma migalha, enquanto também encontramos pessoas que não têm migalha para dar a ninguém. Encontramos pessoas gastando seu dinheiro, e encontramos também pessoas que não têm dinheiro para gastar. Esta é a nossa vida, a vida em que encontramos a diversidade, sabendo que, acima de tudo isso, entendemos que teve um planejador, um causador, um motor, uma causa primária, um cérebro, uma inteligência, que idealizou tudo isso para a gente. Propósitos? Não temos, não sabemos quais são os propósitos dele para nós, mas apenas vivemos. Eu não sei se existe algum propósito, e ninguém sabe se existe algum propósito para além dessa vida, mas eu sempre procuro viver de forma correta, harmoniosa, independente do que acontecer comigo, para além da minha vida. Universo deísta. Religião significa religar-se com Deus. Deísmo significa Deus sem religião. A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.